No vídeo de hoje eu vou te contar o preço de 5 smartphones lá no Paraguai E o preço tá muito bom, então roda a vinheta e vamos nessa Pois é galera, no vídeo de hoje eu vou falar pra vocês os valores de 5 smartphones lá no Paraguai Mas é óbvio que se você ainda não conhece o canal, não perde tempo Aproveita, acessa e se inscreve E eu também convido você a conhecer a playlist com vídeos do Paraguai Que eu já coloquei aqui no canal Tem muito vídeo pra você aprender a fazer suas compras lá no Paraguai De maneira segura, fácil, rápida e barata, beleza? Então, link tá aqui na descrição, clica lá que você assiste todos os vídeos Essa lista de aparelhos foi escolhida por mim Se você quiser algum aparelho que não está nessa lista Eu recomendo que você acesse o site do comprasparaguai.com.br Que é o mesmo site que eu usei pra buscar as informações de preço que eu vou citar nesse vídeo, combinado? Obviamente que o link também está aqui na descrição Ah, lembrando que todos os valores são usando o câmbio de R$4,66 Na data de 6 de março de 2020 Que é o momento que eu gravo esse vídeo O primeiro aparelho que eu queria mostrar pra vocês que eu gostei dos valores É o iPhone XR No modelo de entrada com 64 GB na cor preta Esse aparelho está sendo vendido aí a partir de R$634 lá no Paraguai Na cotação de hoje, esse valor aí é de mais ou menos R$2.950 O segundo celular da lista também é da Apple e também é iPhone Afinal de contas, a Apple só faz iPhone Mas enfim, é o iPhone 11 Pro Que é nada mais, nada menos do que a evolução do iPhone XS Um aparelho bem completo e extremamente caro aqui no Brasil Lá no Paraguai, a realidade de preço dele Pro modelo de 64 GB é de R$1.100 E vale lembrar que R$1.100 lá Nos Estados Unidos eu pagaria mais ou menos uns R$1.070 nesse aparelho Então assim, o preço do Paraguai e dos Estados Unidos está muito próximo A diferença de preço está realmente muito pequena Mas voltando, o iPhone 11 Pro de 64 GB lá no Paraguai Está custando R$1.100 Que na cotação de hoje dá mais ou menos R$5.126 O terceiro celular da lista é da Samsung É o novo lançamento Galaxy S20 Plus Esse aparelho está custando lá R$947 No momento que eu gravo esse vídeo Na conversão está dando mais ou menos R$4.413 Para a posição 4 e 5 eu vou trazer aparelhos da Xiaomi Que eu sei que vocês gostam bastante Portanto, na posição 4 O primeiro aparelho da Xiaomi que eu trago aqui no canal É o Xiaomi Mi 9T Dual Chip 64 GB, é um aparelho bem bonito Eu não entendo, nunca mexi nesse aparelho Mas é um aparelho bem bonito aí como vocês estão vendo O valor dele lá no Paraguai R$265 Na conversão de hoje dá mais ou menos como R$1.234 Para o aparelho da Xiaomi E o quinto, último e não menos importante Aparelho que eu vou trazer o valor aqui agora É o Xiaomi Mi 10 Esse aparelho com 128 GB Lá no Paraguai está custando R$432 Na conversão de hoje dá mais ou menos Pouco mais aí de R$2.000 R$2.013 Ó, vale lembrar que todos esses aparelhos Esses valores são para comprar no Paraguai Não é para você comprar de alguma maneira Para receber no Brasil O que eu recomendo É que você assista aqui no canal Alguns vídeos onde eu dou dicas Para você comprar passagens aéreas baratas Ou para você entrar no meu Telegram Está aqui o link na descrição Ou lá na bio do meu Instagram Entra no grupo do Telegram Que eu sempre aviso quando estiver rolando Promoções baratas para você viajar Então o que eu indico Pega uma viagem Vai, passa um fim de semana lá em Foz do Iguaçu Conhece a cidade que é bem bonita Vai para a cidade leste E compra os aparelhos Porque assim Se você comprar um iPhone Você pode trazer ele fora da caixa Já usando que a alfândega não pode dar nó Porque você tem direito sim A trazer um aparelho Obviamente que se você for Sem nenhum para o Paraguai Beleza? E não esquece também que em 2020 A cota mudou Agora temos 500 dólares de cota O que possibilita que esses celulares Como o da Xiaomi Que eu dei de exemplo Você possa comprar e trazer ele na caixa Para dar de presente para alguém Não vai ser tributado Combinado? Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Se quiserem mais vídeos do Paraguai Deixa aqui nos comentários Que eu sempre leio E trago de sugestão de pauta Combinado? Curta a vida porque ela é única Valeu, falou E até mais Tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí